História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 1 de dezembro de 1135. Morro em Saint-Denis-le-Fermont, Rouen, Normandia, França. Henrique I, rei de Inglaterra. Meu trigésimo avô, cinco vezes meu avô, bisavô de Ricardo, coração de Leão, e de João, sem terra, reis de Inglaterra. Tetravô do rei Dom Afonso III de Portugal. Meu vigésimo, quinto e vigésimo sexto avô, e trisavô de Dom de Chile de Rolim. Senhor de Vila Franca de Xira Geniarca da linhagem dos Rolim de Moura em Portugal. Henrique I, rei de Inglaterra, nasceu em Selby, Yorkshire, em 1068, e morreu em Saint-Denis-le-Fermont, Rouen, Normandia, França 1 de dezembro de 1135. Era filho de Guilherme I, o conquistador, primeiro rei de Inglaterra e de Matilde da Flandres. Neto paterno de Roberto I, duque da Normandia e de Arlete de Falais, e neto materno de Baldwin V, conde da Flandres e de Adelaide de França, condessa de Alcher e de Cotance. Henrique I, foi rei da Inglaterra de 1100 até à sua morte, a 1 de dezembro de 1135. Era o quarto filho de Guilherme I, primeiro rei de Inglaterra, e foi educado em latim e artes. Quando o seu pai morreu em 1087, os seus irmãos mais velhos Guilherme, o Ruivo e Roberto, duque da Normandia, herdaram a Inglaterra e a Normandia, respectivamente, e nada ficou para Henrique. Ele acabou comprando a Roberto, o condado de Cotenta, no leste da Normandia, no entanto, os seus irmãos depuseram-no, em 1091. Henrique gradualmente reconstruiu o seu poder em Cotenta e aliou-se a Guilherme contra Roberto. Ele estava presente quando o irmão morreu num acidente de caça em 1100, tomando rapidamente o trono inglês e prometendo corrigir muitas das políticas impopulares de Guilherme. Henrique casou com Matilde da Escócia, minha trigésima avó, cinco vezes minha avó, porém, continuou a ter várias amantes, com quem teve vários filhos ilegítimos. Roberto, seu irmão, disputou o trono com Henrique, invadindo a Inglaterra em 1101. Essa campanha militar terminou com o acordo que confirmava Henrique como rei. A paz durou pouco, desta vez com o rei invadindo o Ducado da Normandia, em 1105 e 1106, finalmente derrotando Roberto, na Batalha de Tienchebrai. Henrique manteve o irmão como prisioneiro por toda a vida. O seu controle da Normandia foi desafiado por Luís VI de França, Balduinho VII de Flandres e Fugo V, Conde de Anjou, meu trigésimo primeiro avô, três vezes meu avô, que incentivaram a pretensão de Guilherme Clito, filho de Roberto, e apoiaram uma grande rebelião no Ducado entre 1116 e 1119. Um favorável acordo de paz foi estabelecido com o Luís VI em 1120, após a vitória de Henrique na Batalha de Brêmio. Considerado pelos seus contemporâneos como um governante severo e eficiente, Henrique habilidosamente manipulou os barões ingleses e normandos. Na Inglaterra, ele inspirou-se no já existente sistema jurídico anglo-sacção, nos governos locais e nos impostos, porém, também fortaleceu outras instituições, como o erário público real e as justiças itinerantes. A Normandia também era governada através de um sistema de justiça e um erário público. Muitos dos oficiais que cuidavam do sistema de Henrique eram homens novos, indivíduos de nascimento relativamente baixo que subiram na sociedade como administradores. O rei encorajava a reforma eclesiástica, apesar de ter se envolvido em 1101, numa série de disputa com o arcebispo Anselmo, de Cantuária, algo que foi resolvido em 1015, através de uma solução de compromisso. Henrique apoiou a ordem do clã e teve um papel importante na escolha do alto clare na Inglaterra e na Normandia. Guilherme Telling, duque da Normandia, o único filho e herdeiro legítimo de Henrique I, morreu, no naufrágio do White Sheep, a 25 de novembro de 1920, colocando em dúvida a sucessão real Henrique casou novamente na esperança de ter outro filho, porém não conseguiu. Em resposta, o rei declarou sua filha Matilde, minha 29 avó, três vezes minha avó, como herdeira e casou-a com Ludo Fredo V, de Anjou, meu 29 avô, três vezes meu avô. A relação de Henrique com o casal tornou-se má e começou logo um confronto na fronteira de Anjou. Henrique I morreu 1 de dezembro de 1135 depois de ter ficado algumas semanas doente. Apesar dos seus planos para Matilde, Henrique foi sucedido como rei, por Estevão de Blois, seu sobrinho, resultando no período de guerra civil conhecido como Anarquia. Família e descendência Henrique I, rei de Inglaterra, casou duas vezes mas teve vários filhos ilegítimos de muitas mulheres. Do casamento de Henrique I, rei de Inglaterra com Matilde, princesa da Escócia, minha trigésima avó, cinco vezes minha avó, nasceram. Guilherme Telling, duque da Normandia, morreu no naufrágio do White Sheep. Matilde, rainha de Inglaterra, minha vigésima nona avó, três vezes minha avó, casou com Henrique V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e depois casou com Ludo Fredo V Plantasneta, conde de Anjou, meu vigésimo nono avô, três vezes meu avô. Ricardo da Normandia, conde de Sofó. Eufémia da Normandia Do segundo casamento de Henrique I, rei de Inglaterra com Adelaide da Baixa Lorena, não houve descendência. Henrique I, rei de Inglaterra, teve filhos com Nesta Fertz RH e Pilonese, princesa de Galos, minha trigésima avó, quatro vezes minha avó. Roberto Fitzroy de Kahn, primeiro conde de Glossester, casou com Mabel Fitzrobert, condessa de Glossester, meus vigésimos nonos avós, quatro vezes meus avós, filha de Roberto Fitzsaman, barão de Glossester e de Sibila de Montgomery.